Música Programa Vida Consagrada aqui na TV Nazaré comigo, Padra Cássio, palco da paróquia Mão Pastor, que trabalha aqui nessa arca de Ossé de Belém. Hoje estamos em mais um programa especial, dentro desse ano, que rezamos pelos consagrados, as consagradas, estamos aqui no Carmelo de Menevites. E hoje nós vamos conhecer uma irmã do Carmelo. Qual que é o nome da irmã? Eu me chamo irmã Joana Maria de São José. E irmã Joana, a senhora é natural de qual cidade? De Belém. Ah, é uma paraense também? Ótimo. E tem mais irmãos, mais irmãs? Tenho, nós somos em quatro, né? Eu sou a segunda, né? Tenho o irmão mais velho, aí tenho o terceiro e tenho o caçula. Certo. E há quanto tempo que a senhora já tem aqui de vida consagrada no Carmelo? Dez anos. Tem, Sandro. Já é uma boa caminhada, já tem uma boa experiência. Sempre aprendendo, né? A ser carmelita, a cada dia. E qual que era o nome da senhora antes de ter o nome de irmã Joana? O nome civil é Lorena. Lorena. E a Lorena tem quantos irmãos? Quantos irmãs? Seus pais eram religiosos? Sim. Meus irmãos são três irmãos e eu, né? A única menina, né? No caso a segunda, né? Dos quatro eu sou a segunda. Meus pais, sim, nós somos de família católica. Certo. E quando criança, sua família tinha uma prática de oração junto ou vocês só iam na paróquia lá na igreja? Não havia muito essa prática assim, né? Penso um pouquinho pela parte profissional do meu pai. Era jornalista, né? E minha mãe era técnica de enfermagem. Então, às vezes, minha mãe estava no plantão, né? Aí, nos finais de semana, não dava para reunir todos e irmos à missa, né? Mas tinha, havia, né? Houve a primeira formação cristã, né? Fomos, recebemos o batismo, fomos formados a receber a primeira eucaristia. E era mais ou menos, foi mais ou menos assim a infância, né? Na parte... Certo. E na sua adolescência, participava também da igreja? Sim. Assim, um ponto muito forte que aconteceu, assim, na minha história foi com 15 anos eu perdi minha mãe. Ela foi vitimada de um AVC, né? Fulminante. E aí, fiquei junto com meu pai, cuidando da casa. E aí, começa a entrar Deus de uma maneira muito bela na minha vida. E a igreja, a mãe igreja, né? Dentro desse momento de sofrimento, eu, com 16 anos, logo no ano seguinte, fiz o Crisma na minha paróquia. Vim da paróquia de São Jorge, na Marambaia. E aí, pronto, começou, né? A caminhada com Deus após o Crisma. Graças a Deus, perseverei após o Crisma, né? E lá, aos 17 anos, participei do grupo da Renovação Carismática Católica, a Arca da Aliança. Ainda estão lá muitos membros. Alguns que faziam parte da coordenação ainda perseveram nesse grupo. E fiquei, penso que cerca de um ano e meio com eles. Aí, depois, fiquei disponível ao paróquio, né? O padre Wagner Fernandes assumiu a paróquia. Aí, me olhou assim e falou, você não quer trabalhar na equipe do dízimo? Estou precisando de alguém. Aí, eu, né? Aceitei o convite e aí comecei a... Começou o meu engajamento na paróquia, né? E você tinha quantos anos? 17, 18 anos, por aí, mais ou menos, né? E aí, fiquei na equipe do dízimo. Aí, depois, ele pediu também um pouquinho na liturgia infantil. Fiquei participando da liturgia infantil, a pedido também do paróquio. E depois, me abri a escola de evangelização Santo André, na escola Dabá. E dali, eu fiquei cerca de quatro anos, até então, vim o chamado, né? Vocacional, eu senti o chamado vocacional. Então, tem uma história, assim, de engajamento dentro da igreja, né? Dentro da minha paróquia. E como é que despertou o teu interesse pela vida consagrada? Como é que nasceu isso? Pois é, senti aqui dentro da escola de evangelização, me faltava, havia ainda uma inquietude no meu coração, né? E aí, então, eu, dentro de um dia de adoração na paróquia, comecei a sentir, assim, muito forte aquele momento de adoração com Jesus. E aí, fiquei atenta, né? E, então, começou essa busca, né? E dentro da minha oração pessoal, eu pedi a Ele, né? Que revelasse qual o estado de vida que Ele queria para mim. Aí, eu já estava com 27 anos, já. Né? Aí, então, Deus começou a revelar. Ouviu a minha prece. Essa experiência, antes de tudo, de vir para a vida consagrada, também chegou a ter experiência de namoro. Ou sempre, nesse jeito mesmo, da vida consagrada, de se dedicar totalmente a Deus? Não, como toda jovem, eu tive a experiência de namoro, né? E, então, namorei. Tive um namoro longo, santo, graças a Deus, um rapaz da comunidade. E, aí, depois, aí tive que romper. Quando começou, assim, a esse despertar, eu sentia que também não era o chamado, a vida matrimonial que Deus tinha para mim. E, aí, eu pedi a Ele que revelasse, né? Como eu falei. E, aí, começou após essa adoração, esse momento de adoração. Também, aí, noto também que Deus, dentro desse despertar vocacional, que aconteceu comigo, e penso que acontece com todos os consagrados, a maior parte, que Deus vai dando sinais claros. Vai mesmo nos, assim, nos envolvendo, nos atraindo para Ele, né? E dando pessoas, né? Anjos, né? Que vão passando e vão dando uma mensagem de Deus, vou colocar dessa maneira. E, aí, tinha um acompanhamento com uma pessoa muito especial da paróquia, né? Uma senhora casada, a gente frequentava a Santa Missa diariamente. E, com ela, eu partilhava, né? Que eu estava namorando, mas sentia que Deus não queria aquilo para mim, né? E, se fosse para eu continuar namorando, eu queria uma coisa séria, noivar e casar, né? E sentia que não era aquilo. Então, eu rompi o namoro e me disponibilizei a Deus, né? E, aí, pronto. Foram acontecendo várias etapas. Foi no ano vocacional de 2003, né? E isso também me chamou a atenção, né? O meu despertar vocacional, nesse ano vocacional, dentro da Igreja do Brasil. E, em agosto, eu senti o desejo de pedir ao paróquio para me consagrar a Nossa Senhora. Aí, Padre Wagner ainda estava, né? Pastoreando lá a nossa comunidade. Fizemos, no primeiro domingo de agosto, após a Santa Missa, esse ato de consagração à Nossa Senhora. O bonito é que eu nem ia percebendo, né? Mas esses sinais ao Deus vai conduzindo. E eu já estava preparando o teu coração. Preparando já para a consagração. E, aí, então, depois disso, houveram outras circunstâncias, né? Que foram me conduzindo a... Vamos... O principal, eu vou dizer, né? Assim, dá para falar, né? Eu tive um sonho com Santa Teresinha. Depois de ter pedido para Deus revelar, né? Meu estado de vida. E está aberta a resposta dele. E, aí, eu sonhei com Santa Teresinha e partilhei, né? Paro, paro. Conversei com ele. Aí, partilhei que eu havia sonhado com ela. Dando um grande sorriso para mim, né? E aquele sonho não saía da minha cabeça mais, né? E falei para ele. E eu tinha pedido, né? No mês de setembro. E foi em outubro, né? No mês também dedicado a ela. E aos nossos santos, né? Do Carmelo. Tem muitas festas nos nossos santos. A principal, a nossa Santa Madre Teresa de Jesus, no dia 15 de outubro também. Comemoramos. E, então, foi esse, assim, vamos dizer, o sinal principal para esse chamado. E aí, não esqueci mais esse sonho. Aí, eu tinha uma tia também que muitos não sabem, mas nós temos os frades, né? O ramo masculino, os frades carmelitas, as monges e também os leigos que assumem essa nossa espiritualidade na vida, né? Do cotidiano, no dia a dia. E, então, temos aqui também na nossa arquidiocese a graça de termos a comunidade secular, né? De carmelitas seculares. E minha tia, uma tia minha participava dessa comunidade. E aí, um dia eu vim com ela aqui, ao Carmelo. Mas, não senti, assim, algo assim, né? Tão forte. Veio até como uma curiosa, como uma companhia. É, de maneira feia. Vim com uma companhia mesmo, com essa minha tia. Na Santa Missa, fui ao locutório, vi as irmãs. Aí, tá. Aí, voltei para casa. Aí, depois, aí foi cada vez mais, né? Aí, eu pedi para ela, aí, tia, me dê o telefone, né? Das irmãs. Aí, ela, o quê? O telefone das carmelitas? Ah, não. Aí, de jeito nenhum. Aí, foi a primeira dificuldade, né? Vamos dizer assim, né? Dentro desse chamado, foi a primeira dificuldade que apareceu. Que seria tão simples, né? Ela dar o... Você sentiu a resistência na própria família, no caso da sua tia. É, aí, então, aí eu peguei, não, não vou desistir. Aí, havia um... Ia ocorrer um encontro, uns capuchinhos, sobre missão. Estava Dom Carlos, Dom Vicente Zico, como pregadores, né? Também, na Santa Missa. Aí, eu fui. Estava aberto para todos, né? Para todos, e eu fui. Antes de sair de casa, pedi de novo para o Senhor. Senhor, se é teu desejo, né? O que eu estou sentindo, o sonho de Santa Teresinha, me revele, né? Estava com essas orações simples. E aí, fui para esse encontro. Quando eu cheguei lá, aí tinha as cadeiras, né? As fileirinhas das cadeiras. Aí, eu entrei numa fileirinha e me sentei. Quando eu olhei para o lado, para a minha surpresa, tinha uma irmã apóstola do Sagrado Coração de Jesus. E no crachazinho dela, Benevides. Aí, eu, meu Deus, fiquei geladinha, né? Aí, quer dizer, já era uma resposta, né? Em uma maneira de eu conseguir o telefone das irmãs. Não foi através da minha tia, mas foi através de uma consagrada. Aí, falei com ela, irmã, a senhora, né? Conhece as carmelitas lá de Benevides? Teria o telefone delas? Aí, ela, aqui eu não tenho. Mas, me Deus, seu, quando eu chegar em casa, eu te ligo. E te dou o número das irmãs. A nossa comunidade frequenta lá diariamente a Santa Missa no Carmelo, né? Aí, pronto. Foi dessa maneira que Deus, né? Aí, falando e revivendo, né? Esse primeiro chamado, o primeiro amor, o primeiro toque de Deus. A dar uma emoção, né? Uma grande alegria, assim. Meu coração se enche de alegria. De ver, assim, a misericórdia de Deus e o chamado. Como é lindo, né? E muito simples também, né? Ela tinha quantos anos quando a senhora entrou? 27 anos. É, eu estava com 27 anos de 2003. Aí, vim até aqui. Telefonei. Falei com a nossa madre. E tinha desejo... E a mesma que está hoje. É. Que é a nossa... Que é a matriz atual hoje. Maria de Cristo Redentor. Era a nossa madre. Ela estava iniciando o primeiro triênio dela. Naquele ano. Estava, né? No primeiro triênio de priora. E, então, ela me convidou para vir até aqui. E eu vim, né? Aí, chegando aqui... É... Fui tendo as surpresas de Deus, né? Também havia acontecido com aquela partilha com aquela pessoa que eu falei para você, né? Uma senhora da minha paróquia. Uma partilha muito profunda. E aí, quando eu cheguei e conversei com a madre, a madre, assim, confirmou algo de que ela tinha... Numa conversa que eu tinha tido com essa senhora, né? A madre me confirmou. Aí, eu, de novo, fiquei geladinha. Então, nós vamos deixar aqui o povo na curiosidade. Para saber o que aconteceu, então, depois que a senhora entrou aqui, então, no Carmelo de Benevites. Sim. Fica aqui conosco, na TV Nazaré, na qual estamos conhecendo aqui a irmã Joana, aqui do Carmelo. Nesse instante, as nossas irmãs rezando uma das horas médias aqui no nosso Carmelo. Vamos acompanhar. Eu reconheço toda a minha intimidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei. E pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostra-te assim quanto sou justo na sentença, e o ato é neto, o julgamento que fazeis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, tente piedade de nós. Cristo, tente piedade de nós. Senhor, tente piedade de nós. Senhor, tente piedade de nós. Senhor, tente piedade de nós. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governas. Amém. 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 É contigo, é esplendida entre todas as mulheres da terra. E eu busque os olhos para vós, que habitais nos altos céus. Como os olhos dos escravos estão vivos, nas mãos do Seu Senhor. Como os olhos das escravos estão vivos, nas mãos de Sua Senhora. Assim os nossos olhos do Senhor, até de nós ter piedade. Tenho de piedade, ó Senhor, tenho de piedade. Já é demais nesse desprezo. Estão os corpos dos cárdios e caços e do desprezo dos soberbos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Seu Senhor não estivesse ao nosso lado. Quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam demorado. No furor de Sua ira contra nós, então as águas nos teriam submetidos. A correnteza nos teriam abastados. E então o pó sobre nós teriam passado. 9. 12. 13. 15. 16. 16. 16. 17. 18. 17. 1. 22. 23. 22. No laço que ele amara o caçador, o laço arrebentou-se de repente. E assim nós conseguimos liberar paz. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre a mim. Amém. 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 Alegra-te, ó cheia de graça O Senhor é contigo És bendita entre todas as mulheres da terra É Deus que me salva Posso viver confiante e sem medo Porque o Senhor é razão da minha força e do meu canto Ele se fez meu Salvador Lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos Pelo amor que demonstraste ao vosso povo Desentai-me com a vossa salvação Glorei-vos, ó Deus Todo-Poderoso Que nos mandais preparar o caminho do Cristo Senhor Fazer que, confortados pela presença do Divino Médico Nenhuma fraqueza possa abater-nos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém E cantamos ao Senhor Graças a Deus Que Deus nos dê a sua graça e sua benção E sua paz e resplandeça sobre nós Que na terra se conheça o seu caminho E a sua salvação Por nosso Senhor E assim encerramos uma das horas médias Que as irmãs camelitas rezaram Para nós termos ideia como é as orações Que as nossas irmãs fazem todos os dias Pela igreja, por cada um de nós Programa Vida Consagrada aqui na TV Nazaré Programa especial Estamos aqui no Carmelo de Menevides Na qual estamos conhecendo aqui Irmã Joana Ela pôde falar um pouco do início da sua vocação Ela que também é filha da nossa terra É paraense de Belém E aos 27 anos Então depois de toda uma caminhada Decide entrar para o Carmelo Daqui de Menevides E eu pergunto, irmã Entrou para o Carmelo E aí, o que aconteceu? A vida de vocês O que marca? O que é a Constituição? O que é a regra de vida de vocês? São várias perguntas Por que tem grade? Por que tem cela? Então eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho Então da vida das irmãs No cotidiano do Carmelo e os sinais Sim Então, aí entrei Chegou esperado o dia Dia 12 de setembro de 2004 Então fiz uma caminhada de um ano De discernimento De acompanhamento com a Madre Também, né? Recebendo dela livros Como a gente começa a conhecer o Carmelo Um pouquinho ainda lá fora, né? Através de livros dos nossos santos Aí a gente vai embebendo E enchendo o coração Da espiritualidade própria Da nossa ordem E depois Quando a gente entra Inicia-se o tempo de postulantado, né? O primeiro ano Que ainda é uma experiência Sem grandes compromissos Mas a postulante já é convidada A viver a vida na clausura Começa a viver a vida da Carmelita Já experimenta a clausura Para ver se tem condições de aguentá-la, né? Depois, na sequência dos anos de formação Se tem mesmo chamado Para essa vida, né? De separação do mundo, né? E então, terminado o tempo Que vai mais ou menos de um ano Dependendo um pouco de cada candidata, né? Um ano e meio no máximo E ela faz o pedido, então Para ser novícia, né? Iniciar a fase do noviciado Irmã, desculpe interromper Mas só uma pergunta de curiosidade Uma jovem que queira entrar aqui para o Carmelo Qual que é o primeiro passo que ela tem que fazer Antes de ser postulante, né? Que seria o primeiro passo, né? Como conhecer e como ser acompanhado O que é necessário? É dessa maneira A jovem tem que se dirigir, né? Até aqui a nossa comunidade Tendo contato com a nossa madre Ela vai, como eu falei Como foi a minha experiência É da maioria das irmãs Ela nos oferece livros O livro dos nossos santos Para irmos conhecendo A espiritualidade, né? E dessa maneira E a madre vai nos acompanhando Nós passamos também A convite da madre Os finais de semana Aqui na parte externa Da nossa Que compõe aqui Esse ambiente da capela E temos uma pequena hospedaria Aí fora A jovem fica no final de semana E participa Então, se eu entendi bem Então, quem é jovem Que vem pra cá A candidata Que queira fazer parte Da família de vocês Antes, então, de ser postulante Que seria essa fase Que entronizou de fato No Carmelo Então, ela fica Seria duas aulas Nós temos a ala interna Que é essa que a senhora está Isso A ala externa Onde eu e a equipe Aqui da TV está Então, aqui nessa parte Teria o quarto Teria onde a pessoa Posso fazer sua refeição Na sua visita Seria isso? Isso, é Exatamente Como nós não temos A fase do aspirantado Como algumas congregações A maioria das congregações tem É dessa maneira Que nós vamos Tendo contato com a madre Com a comunidade No momento de recriação Das irmãs Nós vamos ao locutório Ela, no caso A candidata Tem contato Começa a conhecer As irmãs É assim E as irmãs vão conhecendo Também A jovem candidata E no meu caso Se deu ao longo Do ano 2003 Até agosto de 2004 Em 12 de setembro Eu entrei Numa manhã de domingo No dia do docíssimo Nome de Nossa Senhora E aí, então Começa, como eu falei Essa etapa De experiência E nós somos também Convidadas a participarmos De toda a vida interna Da nossa comunidade De todos os atos da comunidade As orações Canônicas Que é a nossa Todas as ordens contemplativas Tem esse grande tesouro De rezarmos Em prol da salvação Da humanidade Na santificação De cada hora Que eu interrompo a senhora Esse programa É um programa especial Está no Carmelo Então, de repente Vocês vão assustar Que esse está sendo Já meu último bloco Já de entrevista Com a irmã Por quê? Porque o terceiro bloco Justamente vai ser Para a gente ver Uma dessas horas As canônicas Para a gente ver Como que elas rezam Como elas celebram A liturgia das horas Sim Então, a primeira hora É laudes Que são os louvores A Deus E isso Nós despertamos Às 4h15 da manhã E depois Às 5h Já nos encontramos Aqui no anticoro E entramos em procissão Entuando um salmo Um salmo Miserere E depois Nós damos início Às laudes Como falei Às 5h Depois Segue-se A hora De oração mental Particular Cada irmã Fica na sua cadeirinha É uma oração silenciosa E depois Temos a Santa Missa Às 16h30 Durante a semana Às 6h30 Perdão Durante a semana E no domingo Às 7h da manhã E depois Logo após A ação de graças Nós rezamos A hora de Técia Todas essas horas Nos fazem memória Às horas de Jesus O momento tão forte E importante Da vida de Jesus No horário de Técia Nós rezamos A vinda do Espírito Santo Sobre nós Sobretudo Todos nós cristãos E nós santificamos Esse momento do Senhor Dado a nós E depois A hora de Sexta Às 10h30 da manhã Que foi essa que acabamos De rezar E o que faz memória É da entrega de Jesus Na cruz Por nós Por cada um de nós Então são os momentos Fortes Da liturgia Das horas Que toda ordem Contemplativa É chamada A rezar E depois A hora de Noa Se dá Lembrando Às 15h O momento Da morte De Jesus E aí Depois Uma hora É de véspera Que nós fazemos Às 16h30 da tarde Já com a chegada Do pôr do sol Agradecendo a Deus O dia De oração De sacrifício De entrega De mortificação De trabalhos No interior Da nossa comunidade E aí depois Também segue-se Mais uma hora De oração mental A nossa Santa Madre Tereza de Jesus Ela desejou Que houvesse Esses momentos Fortes Uma hora Pela parte da manhã De oração mental De contato íntimo Com o Senhor E depois À tarde também E dando-se Ao equilíbrio Também Pela parte da manhã Da recriação O momento Em que as irmãs Aí as pessoas Podem pensar Mas elas ficam Em silêncio Todo o tempo Aí não Há uma pausa Uma pequena pausa Para esse momento De recriação Em que nós podemos Falar Todas De alguma experiência De algum fato engraçado Que aconteceu Durante o dia É que irmã Até eu interrompo Porque de repente As pessoas Como o Senhor falou Se assustam Com silêncio Mas é importante Recordar Que é uma opção Vocês não são obrigados É um chamado É uma vocação Mas eu pergunto Por que dessa importância Do silêncio O que seria o silêncio O que significa o silêncio Para vocês O silêncio Para nós Por isso Também já entra Um pouquinho Na questão Do sinal Da grade Por que as grades As grades São mesmo Só um sinal De que nós estamos Na separação Do mundo Mas estamos Não que Rejeitamos E que nada mais Tem valor Não É uma valorização De um espaço Para ser preenchido Por Deus Esse silêncio Também Não é Um silêncio Vamos dizer assim Vazio Tem o significado Que O silêncio Nos ajuda A experimentarmos A palavra De Deus Sobretudo Nesses momentos Das horas canônicas Nós possamos Louvar E agradecer O Senhor Por essa Pela graça Da palavra Dele Dada a cada um De nós Então também Esse silêncio É preenchido Dessa maneira É essencial Na nossa vida Não daria Para termos No caso Aí dá para Diferenciar A vida Monástica Nossa vida Monástica O silêncio É necessário Para o encontro Com Deus Que nos alimenta Com a sua palavra E também É um silêncio Todo preenchido Não vazio Da nossa oração Pelos irmãos Pela igreja Pelos sacerdotes Em especial Também Essa beleza Da nossa ordem Que a Santa Madre A fundação Do Carmelo De São José Em Ávila Foi mesmo Assim Um grande amor Pela igreja Que rezando Pelos sacerdotes Nós sabemos Que um sacerdote Santo Ele vai santificar Todos aqueles Que ele vai encontrando Então E Por trás Desse sacerdote A Santa Madre Pedia que Vamos irmãs Implorar a Deus Por esses que estão Aí no combate Tem uma frase dela Muito forte Embora Hajam Alguns Maus sacerdotes Louvemos Ao Senhor Que muitos Muitos Outros Bons sacerdotes Nós temos E que eles Vêm A nos esclarecer E que Deus Os ajude Então era muito forte Esse apostolado Também A maternidade espiritual Dentro do Carmelo É também Muito bela A nossa oração A nossa responsabilidade O nosso carinho Pelos sacerdotes Rezando por eles Também E aí Esse sinal Nós não devemos Não dá Para No caso Termos escola Como né Com o contato Com as crianças Na recriação Uma sala de aula Não dá Para ter um contato Com Deus O silêncio Então é essencial Para a nossa vida Então enquanto Trabalhamos No caso Na fabricação De hostias Nós estamos Em silêncio No ofício Das hostias Tem vários Compartimentos Separadinhos Cada irmã Fica num ambiente A que está Cozendo Nas máquinas Tem o outro Ambiente ao lado Em que tem as máquinas Que cortam As partículas Tem o outro Ambiente Que nós umedecemos Os pães Então tudo é Disposto Para que a monja Viva em solidão Acompanhada Com Deus E rezando Fazendo aquele serviço Esse serviço Que é o nosso sustento A fabricação Das hostias E dessa maneira Rezamos O encontro com Deus Se dá também Nesses momentos Enquanto trabalhistas Rezamos Rezamos Certo Irmã Mais uma coisa Que é muita curiosidade Vocês usam muito O termo Sela Por que chamam O quarto De vocês De cela O que significa Sela É de Só Significa Só Célula Então A cela É o quarto Como o senhor Falou Então cada irmã Também é chamada A ter esse Espacinho Um santuário Além do coro Aqui É a nossa capela Interna Na clausura Cada irmã Não temos um dormitório comum Cada uma É chamada Monja Significa Também só Cada um tem Seu espaço Cada irmã Tem o seu espaço Cada irmã Tem a sua célula Seja na capela Seja no refeitório Aqui na capela Ficamos Todas em comum Mas cada uma Na sua cadeirinha E também No refeitório Cada uma tem O seu lugarzinho Mas no dormitório Cada uma tem O seu quartinho Individual Então por que? Isso nos ajuda Também nesse crescimento Da espiritualidade Da oração De estarmos só Na companhia de Deus Acompanhadas De uma solidão Acompanhada Então por que estamos com Deus Ele preenche Esse é o valor também Da vida contemplativa Deus com o meu tudo Aquele que me sustenta Para quem está Fragilizado na fé Então olhando para a nossa vida A pessoa Deus existe As irmãs estão ali Vivendo só para Ele Nesse louvor Nas horas Santificando Rezando por nós Então isso Fortalece também Nesse aspecto da fé Nós vivemos Sustentadas Alimentadas Por Deus Por isso então Irmã Diante de toda Essa vida de vocês Eu pergunto Vale a pena ser consagrada Vale a pena ser carmelita? Sim Vale a pena ser consagrada Vale a pena ser carmelita Ok A gente agradece A sua participação Irmã Joana Agradecemos a Priora Amada e Maria Do Cristo Redentor Que nos deu Essa disponibilidade De hoje Aqui está no Carmelo E nós falamos Para você Eu vou dar a bênção Mas não desligue não Porque a surpresa Está agora No terceiro bloco Que a gente vai ver Então Em uma das horas canônicas É muito bonito A gente contemplar O que as irmãs Todos os dias Fazem por você E por mim Pela nossa igreja Quando rezam por nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Deus é sobre vós A bênção de Deus Senhor poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém